Ok, André M está aqui e... André, aqui tem chave. Ok, André M está aqui e tem luvas de plástico? Por que você tem luvas, André? É porque nós vamos fazer uma experiência. Já fizemos a experiência, mas agora é o último passo da experiência. Primeiro, para fazer a experiência, nós chamamos um ovo que salta. Oh, não vai saltar. Nós não sabemos ainda. Não, mas ovo não salta. Ovo quebra. Claro que ovo quebra. É um ovo cozido? Não, é um ovo normal. Depois nós pusemos azeite, um dente e dois ossos de galinha. Não, não, não foi azeite, não. Foi vinagre. Colocamos um ovo em vinagre. Com dois ossos de galinha e um dente. E tudo virou o quê? Igual o quê? O quê? As coisas viraram... Não parece um ovo normal? Ficaram todas elásticas. Elásticas, né? Sim. Igual borracha. Interessante. Isso também. E agora, vamos ver, estamos aqui num lugar com muita erva, ou muita relva, como fala lá no Portugal, né? Aham. E vamos lançar com um negócio. Com isto. Com este negócio. Com este negócio. Oh, é... 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 Para fazer bolas de neve, mas como é a melhor coisa para lançarmos ovo, nós vamos usar isso. Por isso, agora, nós vamos filmar a lançar este ovo. Perfeito. Não dá! Não dá!